Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós faremos figos, olha que beleza, professor jogando um verde inglês ali no figo lá na parte do fundo Ah, detalhe galera, figo, tem bastante informação de cores, então o professor está começando ali com verde inglês E antes que alguém me pergunte, eu já vou militar aqui, porque que o fundo já está previamente feito Porque o foco hoje são os figos, e aí para a tela, para o vídeo não ficar muito alongado, a gente achou melhor já deixar o fundo previamente feito Agora o professor adicionou ali um pouco de amarelinho de carimo claro junto com o verde inglês, show, show Beleza, detalhe, por que que eu estou falando isso? Galera, tem vídeo aqui no canal, dá uma procuradinha aí E principalmente esse que está aí atrás, ó, que vocês olharam no início ali, tem um quadro da Romã O professor fez tudo desde o começo, a madeira, tudo, tudo, tudo Então nós temos vídeos bem completos aqui no canal, um pouquinho mais demorados Só que esse, como o professor colocou vários figos ali, são cinco figos, né, quatro tão inteiro E um está aqui na frente cortado, tem esse detalhe também, a metade de um figo Então nós optamos por deixar o fundo previamente feito, para dar foco total nos figos A quitanda do veneno agora vai aumentar, né professor? É Já tem de tudo, já tem Romã, já tem uva, já tem cereja, já tem pêssego, já tem maçã, já tem pera e agora figos Ó, galera, o desenho já estava feito ali, bonitinho, então o professor vai puxando as nuances ali de verde inglês com um pouco de amarelo de carmo claro Depois vão entrar as outras cores ali, que são características do figo Ó, com o professor, eles têm uma camada bem fina, né professor? Não é todos, né, porque um está mais maduro, um está mais verdinho, né, tem tudo isso, né Para dar uma composição Porque senão fica tudo igual também, fica meio estranho, né? Fica Ter que colocar tudo da mesma cor Detalhes, né galera, detalhes que fazem toda a diferença aí na pintura E aí, para você que está chegando agora, está começando a conhecer o canal Eu já vou encarecidamente pedir para você, se inscreva no canal e ative o sininho E ajude esses dois professores aqui, abnegados, que estão sempre fazendo vídeos aqui para o canal Pensando na melhor experiência para você, que está aí do outro lado E de repente quer ter uma aula, um passo a passo, de como fazer figos, frutas, diversas, rosas, casaril, marinha Enfim, paisagens e por aí vai Toda sorte de composição aqui para vocês Agora o professor vem aqui na frente com verde inglês Deu uma leve limpada ali no pincel Ah, lembrando, esse fundo está todo molhado Oi? Você falou? Dá só uma contornada Só uma contornada Beleza Depois eu vim com Você que manda Esse daí já entra, ele já é um pouquinho diferente, porque ele já está cortado, né? Então a gente vai ter oportunidade de ver o fico cortado também Assim como o professor fez o quadro da România Fez uma România inteira e uma România partida Uma experiência bem legal Agora o professor pegou um pouco de carminho com violeta Ele limpou o pincel Pegando um pouco de carminho com violeta, ele já vai vir ali, ó Com violeta permanente escuro e um pouco de carminho, ó lá Aqui ele tem sombra Olha que bonito, carminho é sensacional, né? É bem a cor do figo mesmo, né? Ó lá Detalhe, galera, o professor, ele está usando a tinta pura diluída num pouco do óleo, tá? Eu sempre falo isso aqui nas videoaulas O professor, ele trabalha com uma camada bem fina de tinta E depois ele explora umas pinceladas mais grossas Então essas primeiras impressões são camadas bem finas Bem diluídas no óleo, ó Com muito cuidado juntando Fazendo a junção Olha ali, galera, ó Sando verdinho Ali a tinta, olha só, já ficou Já vai ficando formatinho, né? Olha que bacana Sem ficar ainda e voltando Sim E você já aproveitou o pincel, já estava bem... Bem seco de tinta, né? Sim, assim, nada muito cheio de tinta Perfeito Olha lá, galera, ó Pouca tinta no pincel e, ó Que que é isso, hein? As próprias cores já voltando Já vou abrir o verde ali rapidinho, hein? Celo Eu nunca vi você pintar figos aqui Na verdade, eu nunca fiz nenhum quadro com você de figos Ó, agora o professor adicionou um pouquinho de laranja E alaranjado, né? Beleza Não é tão roxo, ele está mais para o verdinho Esse aí vai estar... Não está tão maduro, né? Sim Ó, galera Um pouquinho de violeta Bem pouco Carmin e laranja Quando eu falo bem pouco violeta O professor deixou o pincel sujo ali de violeta E acrescentou laranja Ó lá É um figo mais verde Mesmo procedimento Pouca tinta no pincel Aí o professor vai ali esticando a tinta E fazendo a junção E deixando essas falhas na parte verde Que foi feita ali com verde inglês, ó E sem fugir do risco do figo, né? Que tem um formato bem peculiar ali, ó E é fina de uma vez ali, né? E é bom o figo, né? Eu pelo menos gosto Fica uma fruta fina, né? É gostosa, né? É, eu curto Tem gente que não gosta muito, não, né? Mas eu curto Um figo docinho assim é legal Ó, agora o professor jogando um pouquinho do verde inglês ali Ou... O verde... Perdão, verde versi, né? Versi Versi, bem pouquinho Misturado com o inglês Um pouquinho de sombra Ó lá Fazendo... Porque, ah, professor O figo lá do fundo tá mais escuro Sim, tá mais maduro E esse daqui da frente O professor tá fazendo ele mais verdinho Vai ter que ficar mais um tempo aí na tela Pra poder amadurecer Sim É Vai, né? Sonha Olha que legal Show, hein? Tô gostando da leveza da pincelada, né? Bem diferente Agora entrando um pouquinho mais violeta ali De carminho É, galera A receita de bolo é essa, ó Pouca tinta E vai esculpindo ali E olha, tá dando um efeito sensacional aqui na tela Olha, nesse o professor já tá sendo um pouco mais agressivo ali Já tá indo direto no laranja E com alaranjado também Aí você vai falar pra mim Como assim laranja e alaranjado? Porque o alaranjado é o laranja mais claro, né? Mais puxado pra amarelo E o laranja mesmo é laranja, né? Como se pode assim dizer? O laranja é laranja É, como eu falei Tem vários... Tons, né? Tons Tons do figo aqui Perfeito E legal que você entrou ali com os verdes ali Já puxou um mais maduro Mais verdinho E esse daí, pelo jeito, vai tá mais maduro também ou não? É, ele vai tá mais maduro Mais maduro, né? Já começou por uma cor mais quente, né? Sim, aí eu já vou começar a entrar com... Violeta Que bacana, hein galera? Num quadro só O professor se preocupou E não só trazer os figos Mas trazer a experiência Da fruta Que foi colhida mais cedo E a outra mais sardia E aí você tem uma fruta mais verde E outra mais madura Olha lá o violeta E o Carminha entrando agora E outra A disposição dos figos Sobre essa mesa, né? Você tem um de pé Um tombadinho do lado O outro com a parte de baixo ali Com a base virada pra frente O guarda noturno Que passa sempre pra nos prestigiar Mentira O guarda noturno nem sabe Que a gente tá aqui pintando E tá só lá cumprindo a tarefa dele Eu mesmo invento E já desmito Minhas invenções aqui Olha lá galera Carminha e violeta Em cima do Laranja Nossa, que legal, hein? Legal que você vai Puxando a pincelada Até o Arouca fez uma observação Quando eu bati um papo com ele Que ele falou Ah, eu vi as revistas do professor Eu imaginava Como era que o professor pintava Porque na revista Era uma coisa estática, né? E ele falou Pô, eu vi que eu tava certo Na minha interpretação Eu achei isso muito legal Nesse bate-papo que a gente teve Porque Realmente é isso, né? Olha a pincelada ali, ó Do violeta com o Carmin Muito bacana, né? Show, hein? Olha que eu não fico alisando Não Você deixa marcadinho mesmo Uma cor em cima da outra É só uma junção Porque se não funde, né? Uma cor com a outra Aí não sai, né, professor? Aí não dá aquele efeito Perfeito Interessante Galera Não sei se vocês já observaram, né? Quem é um bom observador já viu O professor começou pelas partes claras O professor nos figos mais verdes ali Começou justamente pelo verde inglês E nesse que estava mais maduro Ele começou também pela parte clara Que era o laranja Então fica a dica Ó Já fez ali a A basezinha ali, ó Que bacana Então Depois vai uns retoquezinhos Assim Os arremates finais Não vai ser nada final Não, não tem uma base Tudo bem Essas são as primeiras impressões Mas a gente já vê que vai ficando no formatinho Show, hein? Tá inspirado hoje ainda Agora tá ficando bom aí Beleza Vamos ao outro de trás Vamos ao outro Um pouco mais Pra mim é fácil Você fala vamos ao outro Pra mim, beleza Vamos ao outro Agora tá entrando ali Um pouquinho de carminho Com laranja Esse também tá um pouquinho mais verdinho Sim Segredos da pintura Agora vai entrar um alaranjado ali Junto com o laranja Ó o alaranjado ali Tá vendo a presença dele? Bem mais claro, galera Bem mais clarinho, ó O professor puxa Deixa escapar o pincel ali no verde E ele não faz a pincelada na volta Ele vem Penteando ali O figo, ó Ó lá Limpa o pincel lá no paninho Puxa ali o laranjinho de novo Que beleza, hein? Muito bom Cadê pra perceber que você vai fazer ali, ó Ó lá É galera Mão leve também Ó lá Pra fazer essa junçãozinha Junçãozinha Aí sai Tudo a ver, ó Ó lá Ali o professor já deu uma estressada na tinta Mas quando ela vai emendar ali Ele já toma cuidado E vai deixando a mão leve Que legal Se você for fazer em etapas Já sabe mais ou menos Por onde começar Se for fazer ela prima Tá aí O vídeo Do passo a passo pra vocês A mão do professor bem leve Esse figo aí Tá um pouquinho mais verde Agora vai entrar um verde Ver se ali Tá fazendo uma sombra Bacana, hein? Ó E são as cores do figo mesmo, hein? Sensacional Sensacional Muito bom, professor Laranja, laranja Alaranjado novamente Fazendo a junção ali E você vê só com um pincelzinho aí Com um pincel chato, né? As cerdas Sim Que é um pincelzinho Que tá bem gasto esse daí, né? É Pincel bem sem vergonha Você gosta de trabalhar Com esses pincéis É os pincelzinhos mais sem vergonha É Às vezes o pessoal me pede A referência dos pincéis Os mais velhinhos É o mais sem vergonha Que você tiver aí Só tem que ser com as cerdas É macias É A única coisa É que tem que ter as cerdas macias É Não dá pra ser de cabo amarelo Pra dar esse efeito, né? Bacana O professor colocou um pouco do esmeralda Não, não Mas é Eu vi É o verde vestido Que você tá procurando É Foi Foi aleatório Beleza Coisas Ali pegou Mas não vai entrar verde esmeralda não Tá, galera? O professor colocou ali A palheta E deixou ali Ainda bem que ele percebeu, né? Ó, agora vai entrar Deixa eu jogar um aqui também Nesse Como ele tá aberto, né? Então ele já tá mais escuro Mais madurinho também É, tá bonito também É, faz outro sentido Mais maduro Já foi cortado ali Bacana E o formato do figo é um formato bonito também, né? Ele parece meio que uma lágrima ali, né? Esse da frente Muito legal Um coração É, um coração Eu fui lá, lágrima Beleza Vamos lá Uma gota Bacana, professor Show, hein? Tá, vai emendar o tom verde também O professor já tinha deixado Previamente feita a sombra ali, né? Sem muitos segredos, né? Tem nos outros vídeos Nós fizemos O passo a passo completo Não só das frutas, né? Nós fizemos também A mesa As folhas Enfim O procedimento é sempre o mesmo, tá galera? Inclusive a gente tem procurado Manter os tons É Que pra Esse tipo de arranjo De natureza morta Esses tons assim Mais puxados por ocre Ou terra de siena Enfim Amarelo, Nápoles Esses são os tons que predominam aí Nessa maioria de composição Então a gente tem até mantido Que aí fica fácil Você vai reproduzir Já pode olhar o vídeo, por exemplo, da Romã E saber como fazer o fundo também Do quadro dos ficos Agora o professor tá puxando ali o verde em inglês Vem dando mais Mão bem leve É a referência do pincel Mais sem vergonha que você tiver Gostei da referência Bom, hein? Pincel pra se alisar, né? É Agora vai entrar um violeta E um pouquinho de carna Eu vou jogar um pouquinho aqui de trás Tá Bacana Nossa, muito legal Muito legal Pra quem, de repente, fala, né? Quer ter uma referência de figo maduro Tá no quadro do veneno Quer saber como é um figo Mais verdinho? Tá no quadro do veneno Então, professor, pra você ver como a gente A gente tem essa preocupação de trazer as informações Mas trazer a coisa mais pro completo, né? Eu, no caso aqui, de repente, poderia, né? De uma maneira mais amadora No meu caso Fazer, de repente, o figo muito parecido Professor, não Já se preocupa em trazer as informações ali Todas diferentes Olha que legal Agora entrou um pouco de alaranjado ali E ele puxando também o formatinho do figo Show, hein? Muito bom Com o mesmo pincelzinho ainda Aproveitando o resto de tinta que tá ali E fazendo a junção ali também Limpou o pincel Pra tirar um pouco do excesso de tinta E vem trabalhando com ele ali, ó Vai limpando Vai limpando Pra não juntar uma cor com a outra Passa Pincelada Tirou Limpou Puxa de novo Porque ele meia Como a tinta tá molhada Se o professor vacilar Contamina com a tinta de baixo Aí já era Então ele pega ali, ó E já limpa o pincel E passa de novo Puxou Limpou Passou de novo Ele tá Cada vez que ele tira o pincel da tela Ele dá uma limpadinha no paninho Que tá ali do lado Só pra vocês entenderem a sequência Da composição aí Agora vai entrar mais Laranja com alaranjado ali Com as pinceladas um pouco mais vigorosas ali, né? Pra sobrepor E dar uma impressão de luz Muito legal De vez em quando o professor dá uma afastadinha assim Porque se ele não afastar ele não consegue Ver o efeito Eu sempre achava que não tinha essa necessidade Mas é legal você Quando você afasta mais ou menos Um metro, um metro e meio da tela Você tem uma visão mais ampla E aí você consegue ver onde você precisa melhorar ou não em alguma coisa Ali já entrou um pouco mais de laranja também Pincelada mais vigorosa Que legal Tá ficando muito bonito Agora o carlinho violeta Fazer uma sombrinha ali Muito bom E senhores figos aí na mesa Que bacana Olha Sensacional 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 Depois eu vou Já vou dar uma terminadinha Você que manda Dar uma acabadinha Tá Vai lá o violeta com o carmin O professor já vai fazer Agora ele trocou de pincel Pegou um pincelzinho mais É agora é um fininho Pra ativindar esses Cabinho dele ali Perfeito Violeta com o carmin Novamente Olha lá O professor já fazendo os arrematos ali Nossa que silêncio Que ficou agora aqui Ó É A gente sempre ouve um barulho na rua É que nós estamos gravando Hoje é uma segunda-feira Pós-feriado Então Acho que tá todo mundo meio cansado Acho que até o gato tá ali Até os gatos Os cachorros Tão tudo que ressaca Tá tudo recolhido hoje Verdade Tá um pouco friozinho aqui em São Paulo Ah Mas é o frio É O frio também faz com que a gente fique mais É Quando tá Quando tá calor é uma festa Tá calor Sai tudo pra fora É Olha aí Sensacional hein Então o professor tá agora fazendo já um arremate mais fino ali ó Nos cabinhos Essas cores do figo aí São as cores clássicas mesmo né Já vi muito quadro de figo nesses tons assim bem Bem clássicos mesmo Olha lá Esse é mais fino Esse é lá da mão leve Muito legal Que bacana Sensacional E rápido né galera Vocês viram que por enquanto a gente só percorreu aí 20 minutos de vídeo E a gente já tem sobre a mesa aí 4 figos praticamente prontos E um quinto partido aqui no meio Olha o professor jogando a laranjada ali pra dar uma luzinha no meio Olha que bonito Aquele abertinho que o figo tem aí embaixo Perfeito professor Perfeito E tá muito legal com esse fundo também Olha ali dando mais volume ali Que bacana E você vê que em momento algum o professor perdeu o traço né Então ele respeitou bem aquele risco inicial que estavam ali dos figos Que essa é uma característica Eu tô falando agora como alguém que também tá aprendendo né Algumas informações aqui com o professor A gente respeitar o risco Mas respeitar é com leveza né Fundindo ali com a parte que tá molhada do fundo da tela Enfim agora entrou um pouco mais de vermelho ali Agora o professor pegou carlinho com violeta Baranabase Muito legal Muito legal A dança dos figos Mais uma fruta E que fruta Pra quitanda do Marcos Veneli Que bacana Agora eu vou dar uma basezinha assim Perfeito Alaranjado Um pouquinho de amarelinho Tá Pra não vir com o branco direto Tá bom Aí tá entrando o alaranjado com um pouquinho Tá até do óculos que você colocou um pouco ali né É só pra dar uma basezinha Vai dando uma esfumaçada Agora tá entrando um pele Pra depois vir um branco É pra juntar uma casquinha aqui dele Perfeito Agora entrou pele com um pouco do alaranjado É Vamos limpar o pincel Deixa que o impacto aqui já sujo Deu uma contaminada Não é pra sujar não Perfeito Ah já Tira o excesso Esfumaça aí Tá tudo bem Esses são recursos que a gente utiliza É bom que vocês acompanham De vez em quando Quando escapa uma tinta Como que o artista faz Pra corrigir também Olha lá O professor agora Pegou um outro pincel Ele Colocou diluente E tirou A marcação ali Ele tá deixando mais esfumaçado Galera A gente tem que se libertar um pouco De alguns dogmas Às vezes Se você precisar Colocar o dedo ali na tela Pra dar uma esfumaçadinha Também sem problema nenhum Tá Sem problema Nenhum O importante é O efeito aparecer Agora o professor Tá passando um pouquinho De verversia ali Ó Pra deixar mais evidente A casca ali Do Do figo Né Olha que bacana Agora vai entrar um pouco De carminho com violeta Olha ali ó Olha como ele já ficou Que legal Você viu que o professor Jogou a tinta Depois ele tirou A tinta com pincel E olha o efeito Que já ficou na tela Segredos revelados Pra vocês Que acompanham aqui O nosso canal Sem medo de ser feliz Muito Muito bacana E você vai surpreendendo Assim como surpreendeu No vídeo da Da Romã Quando você fez a Romã Uma aberta lá E jogou branco Com O sombra natural Ficou muito legal Também Agora o professor Pegou branco Com um pouquinho De pele Olha ali Onde ele falou Que não queria Né De início Colocar O branco O branco puro Olha lá Branco com pele Ali ó Muito bom Vai dando Uma esticadinha Fundindo com aquela Aquela tinta Né Que ficou ali Manchada Ali tá um Off white Seria mais ou menos Isso É Aquele Aquele conceito De cor da moda Ali De off white Né Branco com Com um pouquinho De pele Olha que legal Show hein Que bacana Muito bom Fico cortado Sobre a mesa Bem de frente Ali se oferecendo Pra gente Logo aqui No primeiro plano Agora vai entrar Um pouco de verde Inglês Novamente ali ó Na borda Da Da casca Mão leve Pouca tinta No pincel Que legal E vocês podem perceber Que nas pinceladas Do professor Não é aquela pincelada Que ele puxa De uma vez Então ele deixa Como se ele tivesse Com a marca Naquelas imperfeições Ali do corte Da faca Porque se você puxar E deixar muito certinho Aí Corte a laser Né Não é Corte na faca Né Nunca vem um figo Tão perfeito E cortar É Não dá Não Se você deixar Aí fica artificial Né O figo já é meio mole Agora vai entrar Um alaranjado Com um pouquinho De ocre É até um amarelinho Aqui Perfeito Aquela parte Do É Ali ó Ela entra Ali pra dentro Isso Que bacana Agora eu venho Pro Vermelho Vermelho Primeiro eu vou começar Com a laranja Tá bom Laranjinha aí Bordinhas Sem contaminar O branco Beleza Põe assim Mais ou menos Uma área Que dê depois Pra trabalhar mais Olha que bonitinho Ficou um coração Invertido aí Legal Que é o formato Mesmo Olha lá Aí é o laranja Tá galera Que tá entrando aí Laranja Laranjado Cromo Né Laranjado Laranjado Cromo Aquilo é laranjado Quase pro vermelho Né Sim Depende das marcas Né Da tinta Esse daí Que você tá usando É qual Você sabe Ah esse aqui Ainda é da Gato Preto Que a Gato Preto Também Faz tempo Né Já Tem tanto Sei lá Tô usando muito A Gato Preto Usa mais a Corfix Também Né É a Corfix E a Acrilex Né Perfeito As que tão mais Assim no mercado Mais presentes Legal Agora entrou Bastante Laranja Bom Você praticamente Preencheu ele todo Aí Você vai depois jogar As partes escuras Né Olha que legal Eu vou começar Trabalhando O centro Aqui Eu vou por Aqui Carmin O vermelho Mais escuro Um Óxido Tá Aí vai entrar um pouco Do carmin Pode até ser o carmin Também Perfeito Carmin com O vermelho Chinês É com vermelho Chinês Bacana Mas poderia ser um óxido Mas poderia ser um óxido Também Poderia Perfeito Não interferir tanto Eu acho que o carmin Ele ainda fica mais bonito Ele Fica mais vivo Fica mais vivo Legal Aí você já começou A sujar ali O miolo Fazer aquelas Partes da semente Eu tô pão carmin Tá Perfeito Ó galera Ó como que o professor Pratica a pincelada ali Do meio Do centro Pra fora Ele já vai dando Um formato É aí que a gente Tem que ter paciência Pra dar esse formato Porque às vezes A gente quer obter Um resultado rápido E não é assim É A gente vai informando As sementinhas Isso Porque são várias As pinceladinhas Ali ó Olha como ele já fica Ficou uma florzinha Formando um monte De Um monte de pétalas Pequenininhas Como se fosse uma E vai abrindo Assim Uma margaridinha Vai Isso Beleza E começando do centro Que aí o centro Vai ficar com uma maior Concentração Mais escura E vai dar profundidade Na fruta Legal hein Vai dando pra identificar Direitinho aqui na tela Que bacana Agora vai dar uma junçãozinha Assim do Perfeito Muito cuidado agora Aham Ah tá Olha lá Entendi Pra acompanhar o O miolo dele ali Né Mesma ideia Professor vai com a ponta Do pincel Tirando aquele risco Seco Né É Ele se funde Aqui no branquinho Né Perfeito Que bacana Ó Ali ó Nossa Já mudou a cara Do negócio Hein Show de bola Como eu tô tirando Uma referência Nada melhor Que tirar uma referência Do natural Sim Que aí a gente Vermelinho É Você acompanha os tons Mesmo né Olha isso Que bacana É Tá muito bom Achou Se não tiver também Vai ser isso Ah eu gostei Se não tiver Vai assim É que temos Não Que isso Que isso Dá com a mão aí O negócio é sensacional Olha isso Mas eu acho que tá bonito Tá bonito Tá bom Você já sabe que tá bom Olha lá Entrando um pouco De amarelo Pele Agora eu venho Para as Sementinhas Perfeito Eu vou vir com o branco Primeiro Só venham Assim Um pouquinho De pele Um pouquinho De alaranjado Elas começam Assim Perfeito O senhor tá tirando A referência De uma fruta Tá Olha isso Por isso Que a exigência Tá lá na tampa Olha só Caramba Hein Então Trabalhamos Primeiro Aquela parte Do fundo Com alaranjado Com alaranjado Depois o professor Veio Com o carmin Deu aquela manchadinha Depois ele pegou O pincel Fundiu um pouco As tintas Com a parte clara E agora E agora vocês estão vendo A sementinha acontecendo Com alaranjado Um pouquinho De pele Caramba Sensacional Tá com um bom volume Poucos tons Poucos tons Entre o pele Ali da rosas Ali da rosas Jogam recorte E aí é a mesma coisa Não muda Olha que volume Que ficou Que show Hein Porque dentro Da própria fruta Você tem uma parte Que tá mais madura Outra tá um pouquinho Mais verde E aí tem umas Sementinhas Que se destacam Mais Enfim Que acho que é Mais ou menos As sementes Ou as fibras Ali do 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 pêssego Que bacana Tá bem Bem real O negócio Muito legal E rápido Né professor A gente tá com Meia hora Só de De vídeo Já tem Todo mundo Aí sobre a mesa Esse é evidente Que daria Um pouco mais Trabalho Ele exige Um pouco mais Recurso Não que os outros Não exijam Mas São mais Práticos Ali Eles não tem Tantos detalhes Né É mais A combinação De cores E a leveza Do pincel Agora vai Entrar um Um pouquinho De verde Inglês Com o branco Olha isso Tá muito Bom Olha o professor Dando um realce Zinho Ali Nossa Tá perfeito Um segundinho Que apagou Vai lá Pega teu Sua foto Tranquilo A minha referenciazinha Bacana Sutilmente Os de lá do fundo O professor Já tem mais ou menos O DNA De como fazer Esse da frente O professor pegou A referência De um figo aberto Da fruta mesmo E aí a experiência É outra Né galera Olha que bacana Agora entrando Mais um verde Ali O verde Verci um pouquinho O verci Não perdão Verde inglês Um pouquinho De branco Muito show Pinceladas mais grossas Agora Então a esse tempo Que o professor Fez aqui Os outros Né Principalmente Esse aqui Na frente Já dá tempo De secar um pouco Os que estão lá No fundo Então agora Ele pode dar Umas pinceladas Mais vigorosas Ali Para intercalar Uma luz Final Ali Nas frutas Olha que bacana Limpa o pincel Sim E dá uma esfumaçadinha Uma esfumaçadinha Nesse branco Maricano Ah Já ficou Outro papo Também Tava bom Mas agora Ficou melhor Agora Esse roxinho Vamos jogar Um pouquinho Do violeta Por cima Com o branco Bacana Pode até Pôr um leve Azuladinho Azul tramar Né Porque ele também Tem uma Uma luzinha Uma Uma Película Por cima Sim Uma penuge Aquela peliculazinha Meio esbranquiçada Isso É um Os pelinhos É tipo a uva É tipo um pozinho Branco Sim Sim E aí Para dar esse efeito Você entrou Joguei um pouquinho De azul Joguei um pouquinho Um pouquinho Do E o branco E o branco Olha lá galera Vocês entenderam Agora Na cor O que o professor Tá falando Né Eu tinha entendido Aqui E aí na hora Que ele joga As cores Ficam mais evidentes Ainda Olha só Eu achando Que já estava Pronto A minha ignorância Que me perdoe Show de bola Show de bola Limpa o pincel É o pincel É muito importante Limpar E se não Não dava efeito Para juntar Essas cores Perfeito Professor É se você Não limpa o pincel Ali Você já ia Contaminar A parte escura Já não ia dar Em nada Essa Essa tonalidade Que você Entrou Ficou sensacional Que bacana Rápido O que mais Me chama a atenção É a rapidez Com que você Conseguiu Pintar E dar Esses efeitos Aí O que ela Convém comigo É É um desafio Muito grande Olha o azul Ali também De novo Azul com o branco Olha só Ficou uma tonalidade Sensacional Agora um pouco Mais de branco Para fazer A cara Luizinha Show 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 Envolve o pincel Passou De novo É Tá ficando Muito bom Eu curto Muito Ver a coisa Acontecendo Olha aqui Na câmera Ele então Sensacional Você fica se segurando Aí na câmera É Eu fico Eu fico todo empolgado Aqui É muito legal É muito legal Acompanhar ao vivo Eu sei que a experiência Para quem assiste o vídeo Olha o teu formato Sensacional Para quem assiste o vídeo A experiência É legal também Mas eu tenho o privilégio De acompanhar ao vivo Também E aí eu já fico imaginando A reação do público Poxa Não são as frutas Muito simples E perfeitas Agora vai entrar também o verde Inglês ali com o branco E eu Eu estava achando Que já estava Bom Tá bom Já Tá bacana Ficou com efeito legal Lá no fundo Que nada Faltaram as luzes A minha ignorância Artística Olha só Sensacional O professor já jogou Um branco mais forte ali Estava só um pouquinho sujo Porque essa daqui Ele está mais na ponta E olha Ele joga E depois ele esculpe Ali a luz Tá vendo Para eu ficar Imperfeita Acompanhando As imperfeições A casca Também ali Do figo Porque senão Não rola Olha que legal Tá sensacional No vídeo aí Tá muito bom Tá muito bom Essa câmera Consegue traduzir bem A A A palheta de cores aí Agora Um pé Entrando ali Pequenas nuances Ali de luz Show hein Que bacana Ó Eita Que legal Show professor Show 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 Tá muito bom Tá muito caprichado Ainda vai dar Ainda vai dar A mão Você viu que O pincel Nem toca direito Na tela Galera É muito importante O peso da mão Nessas composições Se não tomar cuidado Pra não deixar a tinta fundir Uma na outra Porque senão Não fica legal Vai entrar mais Arriscar Mais uma luzinha Tá Você que sabe Tá Tua ponta em risco Ó Bem de leve Show hein Show Você pode pensar Se você quiser colocar Mais alguma coisa Acho que já tá bom Já tá Os galinhos Os galhos Ah Tem Os galinhos Os figo aí também Agora é a hora Que dá um gelo Na barriga Que ele pega o pincel Ele já vai lá Com o violeto É lá É É o bandido Nem viu Até errei É o marrom bandido Bandido Ó lá Se liga galera Vamos ver da onde Que eu venho Isso Vai da onde Você vem com o galho Ai Jesus Cristo Ó lá Eita Já puxou Ah Você vai ficar atrás Beleza É Já ganha outro formato Ali né Falou que dá um frio Na barriga Porque ele tá tão bonitinho Tá tão arrumadinho Aí ele já vem Um conflito ali Que é o galho Mas eu gosto É do conflito Manda ver professor Aí Puxou mais um galhinho Ali do lado Um galhinho do outro Vai passar no meio da folhinha E a tela vai ganhando Outra identidade ali Ó lá Ó Ó Fala a verdade né Faz a diferença né É Não adianta Faz E eu vou falar pra você Que essa Luzinha Azul Que você colocou aí Que tem no figo Ficou sensacional Quanto em formação de cores Nós pudermos Nós pudermos Você vê que Não é só O figo é roxo Né Praticamente Sim Mas Imagina O figo é roxo Aí beleza Eu vou pintar com roxo Não 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 Depois dessa aula A gente já sabe Como fazer Começamos Sempre Eu achei interessante Você começou Pelas tintas mais claras Né Sim Depois você puxou As mais escuras E aí por último Você voltou com A claridade novamente Aí Eles secaram Sensacionais Agora vai um carminhozinho Ali Eu tinha certeza Que você ia fazer isso É uma gota Tá galera Eu tinha certeza Que você ia fazer Eu só não sabia onde Exatamente Em qual delas Mas eu tinha certeza Show Entrou um carminho ali Ó Agora ele já tá puxando Vai puxar outro ali também Ó Essa ele já puxou Com violeta Ó Então lembrando Gota é Sombra, sombra Luz e luz Então ele tá fazendo ali Ó É Que da hora Agora vai entrar ali Com um pouquinho de laranja Luz 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 E luz E aí depois vem Aquele pinguinho de branco Ó lá Pinguinho ali Pinguinho ali E pinguinho a colar Só porque eu falei Colocou dois pinguinhos Sensacional Essas gotinhas aí A cereja do bolo Ou melhor O figo do bolo Bacana hein Porque eu sou aqui Ficou bonito hein Pode passar Pode olhar Sensacional Sensacional Galera A pergunta que fica é Fácil né Não Não é Exige técnica Exige recurso Enfim Mas com um bom acompanhamento Treinando Tal Todos nós E aí eu incluo Eu também Chegamos lá É isso Nosso canal aqui O professor sempre nos prestigiando Com Experiências diferentes Né Então a gente procura Variar bastante os temas Para que vocês tenham Um arcabouço aí Completo De informações Na hora de pintar Suas telas Por isso Encarecidamente Tá chegando agora Já se inscreve no canal Ah não Já sou amigo do canal Faz um tempo Beleza Ajuda compartilhando Nossos vídeos E pra quem tá chegando Agora também Compartilhe Ajuda muito Esses dois professores aqui Muito obrigado Pra você Mais uma vez Uma experiência sensacional Com ele Marcos Veneb Um beijo Um abraço Galera E valeu E valeu Vamos lá.